esquecida no asilo, ou você tinha exclusão por questão de casamento, você não queria que a pessoa casasse com aquela família, com aquela pessoa, porque é um casamento interracial, interreligioso, então você excluía a pessoa, não queria mais saber de você, então o sistema fica doente. Então a necessidade de respeitar que todos pertencem àquele sistema familiar, que essas escolhas pessoais não podem negar o pertencimento àquele sistema familiar, quando isso acontece todo o sistema fica prejudicado. Então eu tenho um exemplo rápido, existem obviamente situações mais radicais, mais complexas, mas a questão da exclusão. A outra questão é quem chegou primeiro, essa é uma questão muito delicada nas histórias de família. Nós perdemos a naturalidade. Então hoje nós não respeitamos que os avós chegarem primeiro, eles podem não entender de computador, de USB, mas eles chegarem primeiro, eles são mais velhos em termos de experiência de vida no planeta. Então nós temos que reconhecer e reverenciar esses avós, ou os nossos pais. Então quando o filho quer mandar no pai, quer achar que sabe mais que o pai, que o avô, que o bisavô, ele pode saber alguma coisa da nova tecnologia que ele está vivendo na geração dele. Mas a força de vida, ele ainda é muito imaturo, ele recebeu dos avós, dos tataravós, né? O fato de estar vivo aqui, ele deve com gratidão a todas essas gerações que se esforçaram antes dele. Então esse reconhecimento dos ancestrais, ele é importante na ordem do sistema. Quando isso não acontece, há uma certa confusão. Às vezes os pais também fazem isso, né? Eles levam para os filhos cuidarem deles. Ah, agora meu filho vai cuidar de mim. Não dá muito certo, né? Nem para o filho, nem para o pai, porque você está tirando a naturalidade. A não ser que os pais realmente vão ficar muito idosos, muito carentes, muito necessitados de apoio. É, mas... É, mas...